Bom, eu gostaria que o senhor falasse dos eventos que irão acontecer em Paraíba do Sul aos domingos. Todos aos domingos, próximo domingo agora, Ronaldo Rosa. E o outro domingo agora, o baile é gratuito para todos os sócios do Paz e Harmonia, com gosto de mel. E nós temos aí muitos eventos para fazer, e eu vou, na próxima agora, passar para vocês o mês de setembro, entendeu? Mas eu vou deixar para o próximo encontro. Tá certo, eu quero agradecer mais uma vez, estamos juntos. Se Deus quiser. Olha, rapaz, não tenho como falar do Canal 5 e do seu Jorge, né? O cara maravilhoso. E outra coisa, você está elegante. Ah, tem que dar os pulos, né? Um abraço. E mais uma vez, essas Damas da Noite estão maravilhosas, e a gente fica com o coração cheio de alegria, e vê o trabalho que elas têm feito. Muito obrigado, Jorge. Boa noite para todos os espectadores do Canal 5. Programa Fatos e Imagens, aniversário de Damas da Noite. Me beija daquele jeitinho Me mata de tanto carinho Me vira uma vez, meu Deus, e desfruta de mim Me ama, me faz a cabeça Me deixa que eu enlouqueça Tensão, é tensão Tensão, é tensão Meu tensão por você Não tem fim Vem cá, vem cá Não demora não Amor, amor Do meu coração Eu vou lamber o teu suor Vou te provocar Meu amor Meu amor Eu faço tudo que você vai dar Vem cá, vem cá Não demora não Amor, amor Do meu coração Faz de mim o que você quiser Sou brinquedo em suas mãos Por quê? Me bota pra ferver Me bota pra quebrar O mel da sua boca Faz meu corpo delirar Me bota pra ferver Me bota pra quebrar A vida é muito louco Eu quero mais aproveitar Me bota pra ferver Me bota pra quebrar O mel da sua boca Faz meu corpo delirar Me bota pra ferver Me bota pra quebrar A vida é muito louco Eu quero mais aproveitar Chega pra casa, vem Dizem Que as rosas não falam Essa sequência É bastante carinha Pra vocês ouvirem E dançar com Alfa 2 As rosas não falam É bem, São Tiago Bate outra vez Com as veranças O meu coração Pois já vai terminando o verão Enfim Volto ao jardim Com a certeza que devo chorar Pois pensei que não queres causar Para mim Queijo que as rosas Mais que bobagem As rosas não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume que roubou De Teias Se me as vi Para ver os meus sonhos Tristunhos E quem sabe sonhar Meus sonhos Por vir Vamos ao jardim Com certeza que devo chorar Pois pensei que não quer escutar Para mim Queixo-me as rosas Mas que bobagem As rosas não falam Simplesmente as rosas ressonam O perfume que roubou Em dia E vi as minhas Para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhar Meus sonhos Por mim E quem sabe sonhar E quem sabe sonhar Amém. Assistimos o primeiro bloco do programa Fatos e Imagens, direto do Entre Riense Futebol Clube, local onde comemoramos o primeiro aniversário de Damas da Noite. O nosso programa é um oferecimento de Abrafer. A Abrafer Materiais de Construção e Abrafer Tintas fica aqui no centro da cidade, na Avenida Condessa do Rio Novo, em frente ao camelódromo. Vai Construir ou Vai Pintar, Abrafer Materiais de Construção e Abrafer Tintas. Só não constrói e não pinta, quem não quer? Vamos a um break de comercial e retornamos já já. Voltamos com o segundo bloco do programa Fatos e Imagens, num oferecimento de Hotel Olivier. Hotel Olivier fica aqui no centro da cidade, próximo à Escola Municipal Walter Franklin. Você, meu amigo, você, minha amiga, que quer fazer um evento em sua residência, convidar parentes e amigos, não se apertem com hospedagem. Indique o Hotel Olivier. Hotel Olivier, a extensão do seu lar. E eu quero daqui cumprimentar a todas as famílias que nos honram com a sua audiência. Você aqui de Três Rios, aqui do centro da cidade, dos bairros, você de Paraíba do Sul, você também de Pati do Alferes. Meu muito obrigado, mas meu muito obrigado mesmo por vocês estarem sempre assistindo o nosso programa. Pois é pensando em você que nós procuramos sempre fazer o melhor. As famílias que se reúnem para assistir o Fatos e Imagens, que Deus abençoe a todos. E nós estamos apresentando a comemoração do primeiro aniversário do Damas da Noite, evento este que aconteceu aqui no Entre Riense. Fatos e Imagens, mais uma vez, com exclusividade, foi lá e registrou. Alex, põe na tela. Olha as minhas mãos, não vou nem chegar, me leva aonde você for, estarei muito só sem o seu amor. Agora é a hora de dizer Que hoje eu te amo, não vou negar E outra pessoa não servirá Tem que ser você, sem porquê, sem praquê Tem que ser você, sem ser necessário entender É paixão demais! Me leva aonde você for, estarei muito só sem o seu amor. Agora é a hora de dizer Agora é a hora de dizer Que hoje eu te amo, não vou negar Que hoje eu te amo, não vou negar Tem que ser você, sem ser necessário entender Tem que ser você, sem ser necessário entender Que hoje eu te amo, não vou negar Que hoje eu te amo, não vou negar Tem que ser você, sem porquê, sem praquê Tem que ser você, sem porquê, sem praquê Tem que ser você, sem ser necessário entender Desde hoje eu te amo, não vou negar Que eu vou pra pessoa, não sei mirar Vem ser você, sem porquê, sem valer Vem ser você, sem ser, sem só me entender Eu estou ao lado agora da Betis, que vai participar mais uma vez do Fato Sem Mar Betis, boa noite Boa noite Você está representando a terceira idade? De Bar do Piraí, de Santa Anésia no caso, né? Certo, e como é que você vê esse primeiro aniversário aqui neste evento? Muito bom, muito bom Quantos anos existe lá a sua terceira idade? A terceira idade lá, 12 anos 12 anos, é uma luta, né? É Você está gostando? Não, eu estou gostando, é uma luta Agora eu não estou mais, mas eu continuo saindo com o meu pessoal que gosta de passear, né? Tá certo, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação Outro dia você me pegou e pegou de novo Eu já não sei mais o que faço com o meu coração Eu não tenho mais controle da situação Todo o caminho que eu sigo me leva a você E quando eu mais tento fugir, me aproximo mais Não tenho mais jeito, eu já fui razão, perco a paz Eu não sigo meu instinto, eu vou te sofrer Se eu me entregar, será que vai louvar? Sou doente apaixonado e a alteração Se for você assim, eu vou cuidar de mim Eu pensei desistir, ela diz que não É coração apaixonado por entre nós Procura entre os outros subentores dos agora Espero que essa paixão nunca me deixe mal Eu quero te amar também, quero ser amado Desejo seu, seu amor e doce estar Espero que essa paixão nunca me deixe mal Se não me deixe mal Se não me deixe mal Aê!